Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Meu nome é Victor, hoje eu quero te contar algo tão incrível que um líquido vai fazer a tua planta dobrar de tamanho, turbinar, segurar as flores e principalmente tirar as folhas amareladas. Não é certo tipo de adubo, mas sim um fertilizante perfeito que você vai adorar. Convido você a se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com o máximo de gente e é lógico, deixa o teu like. Vamos para o vídeo! Então vamos lá. Hoje te apresento um fertilizante poderosíssimo para fazer a tua planta crescer, turbinar, dobrar de tamanho, dobrar de produção e principalmente tacar flores para você e segurar no pé. Este fertilizante adubo líquido vai fazer, é uma água que vai fazer a tua planta ter uns benefícios tão incríveis que às vezes você vai desperdiçar, jogar fora um pouquinho os adubos e vai mirar nessa água aqui se você tiver na tua casa. Vem cá que eu quero te mostrar que água é essa daqui. A água que eu estou falando para vocês é essa aqui, água de peixe. Nossa Victor, como assim? Pode usar água de peixe nas plantas? Com toda certeza! Meu querido amigo, minha amiga, essa água aqui é rica em nitrogênio. Mas além de nitrogênio, ela é rica em boro, cálcio, magnésio, manganês, zinco, tudo que a tua planta necessita para manter ela mais saudável, nutrida e com a forma de uma planta mais viçosa. Eu utilizo em todas as minhas plantas frutíferas aqui. Se eu te falar que todas as minhas plantas frutíferas estão perfeitas, te comprovo e te firmo. Vem cá que eu vou te mostrar ali na minha planta de tomate e outras plantas como é que essa água responde. Dá uma olhadinha, meu querido amigo. Aqui eu tenho uma plantação de tomatezinha pequena. Eu venho aqui e jogo essa água na minha planta. Victor, eu tenho caixa d'água em casa, eu tenho um aquário em casa. Eu posso usar água? Sim, você pode usar água todo dia. Pode regar a tua planta todo dia. Se você tem tanque de grande quantidade de água, você rega todo dia. Se estiver em aquário, não rega todo dia, porque senão você vai tirar toda a biologia. da água do peixe, tá? Você vem, vai molhando as suas plantinhas bonitinhas, porque aqui tem uma bomba de nutriente. Porque os peixes, para quem sabe, eles fazem xixi, fazem o cocôzinho deles e a água fica podrezinha para eles. Mas para as plantas, isso daqui, meu querido amigo, é uma bomba de nutriente. Se a planta gosta de cocôzinho de boi, com certeza vai gostar de cocô de peixe também. Então é um nutriente que você joga na tua planta. Dá uma olhadinha nesse meu quiabo bonitão aqui. Olha só, pequenininho. E olha a carga de explosão de frutas que ele tem. Mais de sete quiabinhos. E uma única só planta de vaso. Uma água que faz toda a diferença, que são os pequenos detalhes. Sempre digo, os pequenos detalhes que você faz na tua planta. Joga, faz toda a diferença na tua vida. Vícto Horta na varanda até a próxima. Faça, comprove, escreva para mim aí embaixo se deu certo. E com certeza vai dar. Até a próxima e um grande abraço.